Fala, galera! Aqui sou o professor Alex Anderson e hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1 2021, né, gente? Matemática semana 2, hein? Sexto ano. Então, né, gente, antes de começar a correção, se inscreva aí no canal, conto com a inscrição do sexto ano, né, gente? Vou fazer correções de PET durante o ano inteiro, hein? PET que tá valendo nota, né, gente? Então bora garantir o 10 aí, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você fizer correções de PET, você será notificado durante o ano, do sexto ano. Deixa aquele super like aí no vídeo e compartilha esse vídeo com todo mundo aí do sexto ano. Bora lá, então, pra correção. Semana 2, né? Então, unidade temática de matemática, números. Tema, bora pras contas. Então é importante que você leia seu PET, hein, pra ficar apto a responder as questões, hein? Tô de olho em vocês, hein? Atividade 1. A loja de eletrodoméstico, Eletro Mais, está fazendo uma promoção nas compras acima de 500 reais, né? O cliente tem um desconto e pode passar lá em 8 vezes no cartão de crédito sem juros. Ana Helena viu a promoção e correu pra loja comprar. Chegando lá, ela comprou um microsystem que custa 273,39, né? E um tanquinho que custa 378 reais e 99 centavos. Ao finalizar sua compra, pediu o desconto anunciado e o vendedor conseguiu um desconto de 66 reais e 38 centavos. E também parcelou a sua compra em 8 vezes. Agora, responda o que se pede. A, qual foi o valor da compra sem o desconto, hein? Você deve fazer a conta do valor dos dois ítens e o resultado será a resposta, né? Então, 273,39 mais 378,99. Então, o valor foi 652 reais e 38 centavos. B, qual foi o valor da compra com o desconto? Você deve subtrair o valor do desconto do valor total dos dois ítens da resposta, né? O valor total você já pegou ali na A, né? Então, 652,38 menos, né? Agora, o valor do desconto. 66,38. Então, vai ser igual a 586 reais. C, qual foi o valor da sua parcela? Você deve dividir por 8, né? Porque são 8 parcelas, o valor total com o desconto. Esse será o valor das parcelas. Então, 586 reais, né? Que foi o valor com o desconto dividido por 8. É igual a 73,25 reais por mês. Em 8 vezes, claro. Dois. Vamos trabalhar com caça-números. Nesta atividade, você deverá fazer as operações que estão sendo pedidas e depois encontrar o seu resultado no caça-números. Estes números podem estar na horizontal, vertical ou diagonal. Mas nunca de trás para frente. Boa sorte. Então, só te resolver aqui, ó. Aqui. Número, operações e resultado, né? Então, está tudo aqui, ó. Número 1. Operações. 36 vezes 94. Então, vai ser o quê? 3.384. Aí, só é contra aqui, ó. 3.384 aqui, está vendo? Número 2. 5.472 dividido por 12. Está igual a 456. Ó, 456 aqui, ó. Número 3. 2.569 mais 12.507. É igual a 15.076, né? Então, é só encontrar ele aqui, ó. Aqui. 15.076. Número 5. 56 vezes 233. Então, é 13.048. Então, é só encontrar aqui, ó. Aqui, ó. 13.048. Está vendo, gente? Número 6. 27.881 dividido por 49. É igual a 569. Aqui embaixo, ele aqui, ó. Está vendo? E vai fazendo isso por diante, tá, gente? Aí, do 7 e do 8. Aí, está tudo aqui na taberinha. Só vocês olharem aí. Dá um pausa aí e confira. 3. Mas, Juquinha, Felice e Paulinha ganham mesadas de seus pais todos os meses da seguinte forma. Seu pai dá aos três 46,20 reais para ser dividido igualmente entre eles. Já sua mãe dá ele 7,50 para cada. Mas, a cada mês seguinte, ela aumenta dois reais. Para cada um deles, de acordo com o comportamento deles. Este aumento segue para os meses seguintes e não pode ser perdido. Caso algum deles se comporte mal. Ele não ganha o aumento naquele mês. Após cinco meses, Juquinha foi um anjinho e se comportou perfeitamente. Felice se comportou mal nos três primeiros meses. E Paulinha foi muito boazinha e se comportou bem nos quatro primeiros meses. Porém, no último mês foi travessa, né? Seja assim, calcule. Ah, a mesada de cada um dos filhos mês a mês. Então, né? Aqui está a mesada de Juquinha, tá bom? A mesada de Felice. E a mesada de Paulinha durante os meses todos, tá vendo? Ó, no mês um, ó. Todos os três ganharam 22,90 reais. Mas, no mês dois, o Juquinha e a Paulinha, que foram tranquilos, né? Foram bonzinhos, ganharam 24,90. Já a Felice, não. Continuou com 22,90. Tá vendo? Já o Juquinha continuou sendo bonzinho, né? Sempre foi ganhando dois reais a mais, ó. 26,90, depois 28,90, depois 30,90. Tá vendo? Já, aqui, tá vendo? A Paulinha, ela foi ganhando mais também. Só o último mês que ela foi travessa. Aí, manteve o 28,90, né? E a Felice, ó. Ela não ganhou dois reais a mais no mês dois, nem no mês três. Mas, no mês quatro, ela ganhou. Aí, pulou para 24,90. E, mês cinco, ela ganhou também e pulou para 26,90. Beleza? B, o total das mesadas ganha por cada um dos filhos dada pelo pai. Todos eles recebem 67,00, né? Então, é só você somar aí. C, o total das mesadas ganha por cada um dos filhos dada pela mãe. Então, né? Somando todos os números de todos os meses da mesada da mãe, temos Juquinha, 57,50. Felice, é 43,50. E Paulinha, 55,50. Somar todos os números circulados para cada um dos filhos, né? Eu deixei circulado aí para vocês. D, o total das mesadas ganhas por cada um dos filhos no total mãe e pai. Então, né? Você deverá somar o total de todos os meses de cada filho. Ficando Juquinha, 184,50. Felice, 120,50. E Paulinha, 152,50. Também deixei circulado aqui para vocês para ver a soma, tá, gente? Então, é isso, gente. Massional de correção de PET 1, 2021, né? Semana 2, hein? Matemática, sexto ano. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, comente que eu respondo para vocês. Gente, garantiu 10 agora na semana 2 de matemática? Fala garantia 10 em ciências, em português, né? Só acessar o playlist aí que tem todas as correções do sexto ano, semana 2, hein? Bora lá acessar os vídeos, hein? Bons estudos.